O futuro do Wi-Fi Calling nas prestadoras brasileiras. E aqui é um ponto do que eu acho que vai acontecer. Primeiro ponto. Pra gente parar e pensar, o que é o futuro? É um certo risco, mas eu vou te dizer o que eu penso. Primeiro, eu não tenho bolada de cristal. Eu não vou te dar aqui, ah, o número da lota é esse. Até porque se eu tivesse o número da lota, eu ia lá jogar principalmente no final do ano. Ia fazer a vaquinha da Mega Sena e tá tudo certo. Mas eu não tenho. E eu não consigo prever certos movimentos, porque depende de N cabeças. Mas o que é que eu vejo? O que é que eu acho que é possível? Existem dois caminhos para as prestadoras. Se você for ver há anos atrás, lógico, depende da tua idade, existia o serviço do Skype. E que começou a avançar com a internet, muita gente utilizando as ligações pela internet e deixaram de utilizar a voz nos telefones. E hoje em dia, com o WhatsApp da vida e outros aplicativos, isso se massificou muito mais. Então hoje o principal benefício das prestadoras está em ter um número de telefone, lógico, pensando na telefonia móvel, e disponibilizar a internet. São os principais serviços hoje que a gente utiliza. Voz, sim, mas não tanto quanto antes. E aí quando você pensa em Wi-Fi Calling, é fazer a ligação através do Wi-Fi, mas mostrando o seu número de telefone celular. Que é o que é exatamente parecido, vamos assim, o WhatsApp faz. A pessoa vai ver o número lá. Só que a outra pessoa só recebe a ligação se ela também tiver o WhatsApp. Ou seja, precisa ter aquele aplicativo instalado. E o WhatsApp usa a tecnologia chamada VoIP, que é VoIP sobre IP. Wi-Fi Calling? Não, ele faz de outra forma. A outra pessoa que vai receber a ligação, ela nem sabe que você está utilizando o Wi-Fi Calling. Para ela, você vai estar fazendo uma ligação normal. E eu vejo isso como um benefício, porque se eu, cliente da prestadora, estou com um problema de cobertura, ou estou na área de sombra, e estou em uma rede Wi-Fi, eu vou conseguir utilizar o serviço que eu contratei. De outra maneira, mas consigo. Aí eu paro e penso, certo, as prestadoras sabem do serviço, enxergam, mas não querem oferecer o serviço, vamos assim, para todos os clientes. Nenhuma das três querem, vamos assim, massificar até onde eu estou vendo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas até onde eu estou vendo, ninguém distribui isso de forma massiva. Mas o que é que eu acho? Clientes corporativos, clientes de pessoa física, eu não sei, mas corporativo com certeza ia pagar, sei lá, R$2,90, R$3,00 para ter essa possibilidade de serviço. Porque é um serviço corporativo, independente de WhatsApp, independente de outras plataformas. Assim como existem serviços, clientes que não iam precisar do serviço. Mas você ia ter uma receita a mais para disponibilizar esse serviço. Eu acho que esse seria o melhor negócio. Você disponibilizar isso, um serviço que a princípio, a prestadora, ela teria um custo, mas no meu ponto de vista, muito baixo e disponibilizaria um serviço com um custo acessível para quem precisa dessa função. E lógico, como utilizar as regras e por aí vai. Eu acho que isso é o futuro. Lógico, se for possível, com a cabeça empreendedora. Mas se as prestadoras não tiverem a cabeça empreendedora, nada vai mudar. Vai permanecer o serviço do jeito que está. Eu penso, como um pensamento empreendedor, que eu posso ter uma receita por algo que poderia, que na prática ninguém está oferecendo. Então, deixa eu ter uma receita aqui, a pessoa vai utilizar o número do celular, eu acho que tem demanda para isso. Mas depende da cabeça das prestaduras, dos gestores de cada organização. Mas fica ciente que é possível que isso aconteça ou não. Pode ser que ninguém vá olhar para o Wi-Fi Calling e simplesmente não seja utilizado. Então hoje, por exemplo, se você for ter uma linha fixa pensando no Wi-Fi, você vai gastar uns 20 reais por mês. O Wi-Fi Calling deveria ser bem menor. Lógico, às vezes, contextos, planos e por aí vai. Mas eu estou te dando uma noção de valores, que é possível você fazer diversas coisas. Mas fica ciente que Wi-Fi Calling é interessante você saber e ver, lógico, os movimentos das prestadoras. E aí E aí E aí